Olá a todos! É com muita alegria que eu anuncio aqui para EducaFit o meu segundo curso. É o curso de Educação Física ao ar livre. E aqui nessa apresentação eu vou fazer um panorama geral do que será, o que está por vir nesse curso de Educação Física ao ar livre, que tem um formato de temporadas, são três temporadas. Eu sou Elisa Oliveira, especialista em Educação ao ar livre e tenho uma agência que iniciei em 2018 chamada Atena, Terapia Esportiva. É uma agência onde eu ministro atividades e vivências com Educação ao ar livre através de esportes de aventura e vivências terapêuticas. Tudo isso é para garantir a diversidade na educação física, que é a nossa saúde preventiva. E como vai ser essas três temporadas, como vai acontecer, né? O que que vai, o que que está por vir. Então o curso de Educação Física ao ar livre é para todas as idades. E a temporada 1, ela vai iniciar trazendo mais sobre história da Educação Física ao ar livre, os valores e princípios dos cursos, né? Que se ministram ao ar livre, a organização disso no Brasil e no mundo, a arte de instruir, também vou tratar de aspectos relacionados ao comportamento, motivação, comunicação, feedback, problemas que podem surgir, eventuais problemas, desenvolvimento de grupos, trabalho em equipe, diversidade e inclusão. Já a temporada 2, ela vai tratar muito mais sobre a liderança e a aprendizagem autorresponsável. Através da definição de liderança, a liderança ao ar livre, atividades ao ar livre e liderança, a tomada de decisão, a educação ambiental, reflexões, literaturas, o trabalho com adolescentes, o trabalho de educação física ao ar livre com adultos, os fundamentos da educação não-experiencial, a aprendizagem autorresponsável como um fator determinante para o comportamento e também o comportamento do facilitador. Já a temporada 3, ela vai tratar de ética, cozinha de campo, ambiente, segurança, vamos falar um pouquinho da geomorfologia, de nuvens. A gente vai falar também sobre entrada em ambiente hostil, escalada, a gente vai falar de ética ao ar livre, sobre o manejo de risco, entre outros assuntos importantes. Como é que é a estrutura desse curso? Olha, aqui a gente vai falar então, em especial, o que é um ambiente hostil. E daí, através do ambiente, a gente vai trazer todos esses temas para a gente adentrar um pouco mais na educação física ao ar livre. Então, o que é um ambiente hostil? É um ambiente onde não tem muita utilidade, muita passagem de pessoas, muita transição de pessoas. É um ambiente raro, é um ambiente mais preservado. E daí, a gente pode entender que essa educação física ao ar livre, ela passa por trilhas, praias e vivências outdoor. E quais os benefícios disso, né? Você ser uma pessoa organizada. Então, a organização, ela já inicia quando você faz esse briefing, coloca no seu planejamento que você vai aplicar a atividade de educação física ao ar livre, seja na escola, você que é professor, personal trainer, seja com grupos. E daí, você entende a necessidade de organizar essa estrutura. A organização, ela serve também pra você ter mais segurança e, principalmente, conforto. Então, você definir o que levar, né? Principalmente com relação ao ambiente, à temperatura e aos fatores externos, né? Então, por exemplo, uma roupa de chuva e um saco de dormir, etc., se for o caso de acampamento. Então, a diferença entre atenção e intenção. A gente precisa estar atento aos detalhes, com intencionalidade. Não apenas estar atento, mas ter a intenção de estar atento. Se cobrar, como educador, instrutor, professor ou responsável daquele grupo, estar à frente. Cobrando uma postura de responsabilidade de todos, principalmente se tratando de adolescentes e adultos, né? E se tiver crianças no grupo, que os pais e responsáveis estejam juntos, de preferência, ou que você tenha toda a estrutura para a segurança. Então, atenção aos detalhes. Pra quê? Pra gente entender a sequência do vento, da chuva. Se você vai aplicar uma atividade, por exemplo, de surf, você vai levar o seu grupo pra fazer uma atividade de surf na praia. Você precisa prever, fazer previamente todo esse briefing, todo esse planejamento. E daí não ter distrações, interrupções, tudo aquilo que você planejou. Então, contar com imprevistos, mas ter um plano bem estruturado, pra que as coisas andem, pra que o seu projeto vá pra frente, numa direção que você tenha a clareza e você tenha também o controle dos detalhes entre a perfeição e a mediocridade, né? Ou fazer nas coxas de qualquer jeito, ou você vai fazer pra valer que seja uma experiência incrível pra aquelas pessoas. Então, preparar-se com cuidado, preparar com muita cautela todos os detalhes. E daí, o tempo inteiro, é necessário cuidar de si e dos outros, né? E se a gente for pensar em ambiente de cidade, em ambiente urbano, os riscos são muito maiores, né? Então, aí a gente tem multidão, a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas, como as pessoas vão agir ou reagir. A gente tem aí o congestionamento, os carros, as bicicletas, os caminhões, os ônibus, a falta de tempo, o barulho, a poluição, que são perturbadores em caso de grupos ao ar livre, em praças e parques dentro da cidade. E daí, pra criar uma oportunidade pra relaxar, pra pensar, pra refletir, pra trazer a presença pra aquele estado em contato com a natureza, fica muito difícil. Então, é importante a gente cuidar de nós e dos outros dentro de um ambiente em espaço externo ao ar livre, para que esse entorno, tudo isso, favoreça a nós e aos outros, né? Então, somos um grupo. Então, a gente precisa dar valor à beleza das coisas, das flores, sentir os cheiros, atenção, preparar sua música com antecedência, né? Um jeito que seja agradável de construir aquela educação, aquele ensinamento. E daí, estar em sintonia com as coisas básicas, né? Então, a gente vai precisar aí dar atenção para as coisas que funcionam, para o corpo, principalmente para aquilo que é básico, né? Que é de necessidade básica. Uma vez atendidas as necessidades básicas suas, como professor e dos seus alunos, daí tudo flui da melhor forma possível, né? Então, ficar atento às necessidades básicas de todos, porque uma vez que se tem fome, sede e vontade de fazer necessidades, né? No banheiro ou sono, isso vai atrapalhar e muito o andamento do processo, do planejamento e da estrutura do seu curso ou da sua prática ali ao ar livre. E, por último, e não menos importante, preservar, né? Sintonizar e preservar. Então, uma vez que nós estamos sintonizados com todo esse ambiente, que é hostil, mas que necessita de cuidados, a gente vai buscar, então, preservar também o ambiente. E, diante das dificuldades, nós vamos fazendo esse trabalho em equipe, para que todos possam conservar e preservar. Então, deixar aquele ambiente do mesmo jeitinho que a gente encontrou, fazer um pente fino, recolher todo o lixinho, de preferência recolher o lixo que já estava no local antes, para que a gente possa voltar naquele local e ter o melhor acolhimento possível, porque é muito chato quando a gente chega num ambiente externo, numa praça, num parque, numa praia, e você já se depara com aquele lixo que vai atrapalhar a sua prática. Então, nada melhor do que você fazer a sua parte e ainda dar exemplo para outras pessoas que estão ali só observando da importância de preservar. Maravilha! Então, agora, a gente vai falar sobre como manejar riscos, ou como prevenir riscos, acidentes, problemas. O que é manejo de risco, né? Manejo de risco é justamente você aplicar uma metodologia de análise daqueles riscos. Então, em se tratando de educação física ao ar livre, nós estamos aqui fazendo uma arte educativa experiencial. Então, é uma proposta pedagógica de educação experiencial através da vivência, que é parte fundamental do programa de educação ao ar livre. Então, a gente promove aí o encorajamento, a responsabilidade individual, individual e coletiva, a segurança. Então, são necessárias, necessário, dentro desse contexto, preparar aí os alunos para lidar com as atividades. Dentro da atividade física proposta, aprendendo mais sobre os riscos que podem acontecer, uma chuva, uma trovoada, algo a mais que esteja ali no contexto. E a prudência e tomada de decisão. Então, para que nada atrapalhe a sua prática, como é feita essa análise preliminar de riscos? Essa metodologia é muito simples e muito eficaz. Ela vai ajudar a prevenir acidentes durante a execução de uma atividade. Então, como é que acontece essa análise de riscos simples? Ela se baseia em observação, planejamento e ação. Ou seja, o educador precisa previamente ir àquele local, já fazer contato, entender se já não tem uma outra assessoria naquele local, naquele dia, naquela hora, naquela praça, sabe? Fazer toda uma observação de quem está ao redor, quais são os possíveis riscos. E daí você lista todos num brainstorming e você vai eliminando um por um através do seu planejamento e através da ação ali no dia da prática com os seus alunos, né? Fazendo com que todos tenham uma ação corresponsável. Educação ambiental. A educação ambiental é a ação da transformação somada à ética e moral dos seres vivos. Faltou um S ali. É importante a gente pensar sobre o ser vivo sendo um ser pensante que tem a moral embutida e outros seres da natureza, eles possuem apenas o instinto. Então, nós é que devemos aí somar a essa transformação ambiental a ética e a moral. E por que educação ambiental? É importante a gente lidar com esse tema uma vez que nós estaremos atuando em contato com a natureza em muitos ambientes externos. Então, a educação ambiental, ela é, por natureza, um termo amplo, né? Mas os atributos dessa educação ambiental, eles estão intrinsecamente interconectados, como é parte de uma educação, no ambiente que nós vivemos e nós transitamos também. Então, em todo lugar, nós vamos lidar com isso, identificando e conhecendo não só as atividades que iremos trabalhar, mas os locais que vão fornecer aí alavanca também para a compreensão dessas lições. Então, por exemplo, uma atividade de surf, uma atividade na praia, de hidro, ginástica, na água, a gente vai precisar lidar com várias questões ali presentes na natureza. Por exemplo, se tem alguma conchinha quebrada, o que tem no solo? Algum animal de risco, né? para as pessoas. Então, como podemos prevenir isso ou melhorar dentro da nossa atividade da proposta, melhorar a segurança para todos, fornecer dentro disso compreensões e a lição, muito importante, que ela vai vir junto com esse ambiente, né? É uma lição que é ligada à solidariedade, ao serviço, à responsabilidade social e ambiental. Então, para facilitar o ensino a partir desse tema e do nosso curso, eu separei em cinco teminhas básicos que vão dar sequência a essa educação ambiental, que são eles história natural, por exemplo, e que seria nada mais do que explorar o bioma, entender as características daquele local, do ecossistema, aquele qual a gente vai estar trabalhando certa atividade. Se for frequente ou não, independente disso, é importante trazer esse assunto. Qual é a geologia, né? Onde estamos inseridos? Se é uma praia, tem fundo de pedra, esse mar, é areia? Se é uma trilha, né? Ou uma montanha? Então, como é que é a biologia daquele local? E qual a relação daquela biologia, daquele lugar externo com o nosso corpo interno, com a nossa mente? Quanto aquele ambiente vai nos favorecer, nos beneficiar? Ou seja, a quantidade de água que nós temos no corpo, como acontece aí na natureza. E aí você vai fazendo essa relação das árvores, dos animais, da montanha e o que mais estiver por perto. Além da história natural, eu separei nessa palavrinha stewardship. O que seria stewardship? A mordomia, né? Como que a gente vai poder deixar assim a nossa vivência, experiência, atividade ao ar livre de uma forma mais cômoda e confortável? Então, qual é o status daquela área onde a gente vai estar trabalhando? É uma praia? É um parque? É uma reserva ambiental? Ou é uma propriedade particular? Ou é apenas a praça ali que você costuma passar com os seus alunos numa corrida? E naquele dia você programou uma atividade de funcionar ou de alongamento ou de meditação naquela área? Então, como preservar e conservar aquele ambiente para que você possa voltar e quais os desafios encontrados naquela região, né? Se já existem outras pessoas trabalhando ali e etc. O terceiro item dentro de educação ambiental. Se a paisagem é uma paisagem cultural. Toda paisagem ela pode ter esse contexto cultural e artístico. E o que seria a paisagem cultural? Seria entender quais habitantes, quais são os habitantes que já passaram por ali ou seja quem são as pessoas ou espécies de animais que moram naquela região? E quais são os conflitos existentes? Então, se você quer colocar uma música naquele ambiente será que o vizinho não vai achar ruim? Do mesmo jeito que a gente está aqui gravando a aula em algum momento será que não tem alguém lá fora fazendo barulho que pode te interromper? Então, a gente precisa entender. Muitas vezes a gente se sente incomodado. então, a gente precisa também ter cuidado para não incomodar as outras pessoas. Faça aquilo que gostaria que fizessem ou melhor, que fizessem com você. E qual a história daquela região? Muito legal também saber como que era antes de ser aquela pracinha ali do bairro? O que que tinha naquele local? Naquela praia? Naquela praça? Naquele parque? O que que era antes de ser um parque? Então, é importante a gente entender um pouco da cultura dos ambientes, dos locais. Daí, falando também de educação ambiental, a gente pode colocar a estética como um ponto a ser refletido e levantado. Por quê? Através da arte, qual a relação daquele local com os artistas? Algumas pessoas, elas usam a natureza para se inspirar, a maioria dos artistas. Então, uma poesia, um livro baseado em uma história, um quadro, uma escultura, um pintor que trabalha ali naquela região. Muitos parques aqui da região do estado de São Paulo, existem pintores que passam a manhã ali pintando, não só pessoas, como o ambiente. Então, que tal você fazer um trabalho colaborativo com essas pessoas, uma colab, ou uma parceria. Naquele dia, você oferece um trabalho diferenciado a mais, as pessoas podem colaborar de uma forma, remunerar aquele artista de uma forma leve, de uma forma livre. Então, é interessante a gente juntar esses temas. E aí, o quinto tema é a filosofia. Então, dentro da educação ambiental, da educação física, ao ar livre, como é que a gente pode agregar a filosofia dentro disso? Então, pensando como um código moral que nós temos, como seres humanos, nós vamos pensar aí, dentro da ética, como avaliar aquela ação nossa mesmo, do próprio instrutor, dos alunos, dentro do contexto. Deu certo a proposta? Eles ficaram muito dispersos? A aula, o planejamento não deu certo? Por quê? Então, aí você vai filosofar, faz uma roda de conversa com eles no final e relaciona dentro do que você propôs, dentro da atividade proposta, se aquele ambiente sugerido foi adequado, foi um ambiente legal, foi ideal. E daí, para encerrar essa abertura do curso, que vão ter três temporadas, eu digo que o que é, o que é esse trabalho de educação física ao ar livre? Ele vem da diversidade, de entender que a saúde, a educação física se trata de saúde preventiva e saúde integral. Então, uma proposta que vai levar a educação física para ambientes externos, sem deixar, perder de vista, sem deixar de lado a saúde preventiva e integrativa. E como? Como isso se dá? e aí a inclusão responde, como? Com as suas iniciativas. Então, com um professor, um educador, um instrutor criativo, dinâmico, baseado nos seus conhecimentos, o que você vai poder levar para eles ali naquele dia, qual atitude você vai tomar, quais as responsabilidades de todos e, sem sombra de dúvida, o mais importante, como tratar a segurança de todos. principalmente se tratando de centros urbanos, em locais urbanos, onde a segurança, e também em lugares hostis, onde a segurança, ela precisa favorecer todo o contexto da aula e da prática. Então, encerro aqui essa abertura, essa introdução do curso Educação Física ao ar livre. e aí, e aí,